Nós tivemos um dia muito interessante e produtivo, visitámos instituições muito diversificadas, empresas, escola, misericórdia, iniciativa turística e atividade turística e também a autarquia. Eu creio que do dia de hoje podemos retirar dois tipos de considerações, naturalmente uma de contexto mais global e de tendência. O país passou tempos difíceis que se refletiu naturalmente nas atividades da construção, na atividade turística termal. Agora, essa fase está ultrapassada e estamos em recuperação, num setor mais do que noutros. É importante saber que a taxa de desemprego em São Pedro do Sul, tal como no país, é hoje mais baixa do que era quando nós entrámos no governo, que a economia está também aqui a recuperar e o setor turístico, com várias iniciativas, desde o turismo da natureza ao turismo termal, procurar reforçar-se. Agora, também ficámos, eu não diria a conhecer, porque já conhecíamos, mas tivemos a oportunidade de conversar e discutir algumas preocupações e caminhos de futuro. Claramente, uma delas é, na aposta e como caminho para a aposta nos territórios de baixa densidade do nosso interior, o nosso distrito é um distrito do interior, em que o turismo é claramente um dos caminhos de atração de riqueza e de criação de postos de trabalho, sendo que, no Conselho de São Pedro do Sul, aliás, como em outros do nosso distrito, a parte do turismo termal é particularmente importante. E há algumas matérias que preocupam o setor, designadamente uma questão recente, que não tem nenhuma decisão do governo, não tem nenhuma intervenção do governo, mas que nós estamos a acompanhar e que procuramos no futuro possa ter uma resolução que tem a ver com questões relativamente à aplicação do IVA nas atividades termais, que é algo que resulta de um procedimento administrativo de um departamento do Estado, mas que não tem qualquer decisão do governo sobre essa matéria. É importante clarificar. É importante, por outro lado, procurar projetar as possibilidades, quer do turismo enquanto vertente do turismo e da atividade termal, quer enquanto solução terapêutica e, portanto, de saúde, quer enquanto atividade turística e de bem-estar, sendo que aí é importante uma articulação com a restante oferta, quer do Conselho, do turismo da natureza, designadamente, gastronómico, cultural, mas também com outros concelhos vizinhos. Temos muita riqueza turística aqui à volta e não é preciso ir mais longe do que Vozela, Serra do Caramulo, do Viseu, para podermos criar aqui uma oferta muito importante. E, portanto, grande prioridade é esta atividade termal, que é onde o distrito de Viseu é dos mais fortes do país, ou que concentra, aliás, enquanto distrito, a maior percentagem. Por outro lado, outras preocupações importantes, que também estão um bocadinho ligadas com isto, mas também com a atividade económica, é o tema da acessibilidade e a ligação à A25. Foi importante, nós hoje podemos partilhar, que já está decidida, já está alocada uma verba de partida, mas nós estamos a trabalhar numa solução de alavancagem ainda superior, da solução para acessibilidades de ligação, designadamente, das termas a Vozela e com isso à A25. É muito importante e o Governo já decidiu, isso consta do plano de investimentos das infraestruturas de Portugal, a antiga se trata de Portugal, está decidida pelo Governo, nós estamos a procurar ainda acelerar a concretização dessa, mas é uma realidade, é uma realidade decidida por nós. Finalmente, depois de muitos Governos, muitos anos, este Governo já tomou essa decisão, é um investimento de proximidade e com o investimento já comprometido. Portanto, importante porque é uma alavancagem quer da atividade turística e quer da atividade económica, de quem procura construir as suas empresas e a atividade económica aqui. Portanto, esse é um tema importante. Finalmente, eu destacaria também a importância da educação. O município de São Pedro do Sul e as gentes e a comunidade educativa estão a pagar por um erro gravíssimo do Governo socialista anterior relativamente à parque escolar. Não só não ter feito o que era necessário para reabilitar a escola secundária e resolver o problema da antiga escola preparatória, como deixou uma solução, primeiro, mirífica, com custos absolutamente inviáveis e que, obviamente, como alguns outros disparates feitos noutros tempos, tornaram absolutamente inviável a concretização. E, portanto, esta é uma matéria que nos preocupa. Nós temos procurado, através de várias soluções de fundos comunitários, da partilha de responsabilidades com autarquias e de uma gestão rigorosa encontrar soluções. Nós estamos sensíveis para a necessidade e para as condições em que os alunos estudam nas escolas de São Pedro do Sul. Lamentamos muito que o Governo anterior tenha causado este problema. Mas, enfim, é mais um. Nós resolvemos muito em quatro anos e esperamos resolver os restantes nos próximos quatro, podendo, se pudermos contar com o apoio da população também de São Pedro do Sul. Doutor, ainda relativamente à questão do termalismo e, nomeadamente, do termalismo terapêutico, uma das questões que se tem colocado também é o facto de o Governo ter acabado com a participação do Serviço Nacional de Saúde para esse termalismo terapêutico. O que é que os deputados do PSD, depois de eleitos na nova legislatura, poderão fazer nesse sentido? Eu referi-me há pouco, mas em termos um bocadinho abstratos, é esse tema. Parte do futuro do termalismo passa pela sua dimensão enquanto cuidado de saúde e intervenção terapêutica. Até pela forma, em alguns casos, misturada, vamos-lhe assim dizer, das realidades e das tais naturezas ou terapêutica ou de bem-estar, com que em muitos sítios e muitas unidades extremais eram utilizadas as compartilhações, houve uma necessidade de, no período de apertar o cinto, de apertar o cinto nesse campo também. O que não significa que, no futuro, nós começámos a ganhar outra autonomia, já nos libertámos da troika, foi muito difícil, mas conseguimos. Esse tema da compartilhação e da convenção dos tratamentos termais com o Serviço Nacional de Saúde é uma matéria que nós queremos ver revisitada na próxima legislatura, num quadro de uma estratégia. Eu creio que as pessoas talvez saibam, mas foi esta coligação, na outra encarnação governativa, em 2004, que fez o novo enquadramento legal da atividade termal e que disse exatamente isto. O termalismo não é apenas turismo e bem-estar, é também saúde. E, portanto, retomando uma tradição afirmada por nós e colocada em lei, nós achamos importante. Depois do período em que tivemos que apertar o cinto também, havia razões e há razões de controlo para que os eventuais apoios sejam dirigidos e, efetivamente, a atividades terapêuticas e, efetivamente, necessárias e não outras coisas. De revisitar isso e reenquadrar o modelo de convenção. Mas a resposta é sim. Isso é uma preocupação, eu falei dela há pouco, incluindo no tema da relação convencionada entre as unidades termais e o Serviço Nacional de Saúde. É uma coisa que nós entendemos que tem que ser revisitada na próxima legislatura de forma a encontrar uma solução que possa viabilizar e apoiar o que é atividade efetivamente terapêutica.